Olá, não obstante as mazelas crônicas que persistem em vários setores da vida cotidiana do nosso imenso Brasil, a cada dia a obstinação, perseverança e fé dos brasileiros fazem com que os obstáculos da corrupção, enraizada entre as instituições no país, a falta de prioridade à educação, o excesso de burocracia do Estado e tantas outras pragas brasileiras sejam vencidas pelo brilhantismo inequívoco dos próprios brasileiros do bem. Agora mesmo foi anunciado ao mundo que o neurocientista Miguel Nicoléres receberá dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos 2 milhões e meio de dólares nos próximos 5 anos por ter vencido o prêmio Pioneer, criado em 2004. Nicoléres é professor e pesquisador da Universidade Duque, na Carolina do Norte, e é o primeiro brasileiro a vencer esse importantíssimo evento, o que comprova uma vez mais que o melhor do Brasil são os brasileiros. Música Música